Quando eu era criança e queria jogar meu Master System, eu não podia usar a TV da sala não. Tinha que ser a pior TV da casa, por causa daquele papo que videogames traga a TV e tal. Aí você vai falar, já sei, era a TV preto e branco. E eu respondo, não, muito pior que isso, era a TV a válvula. Se você tem menos de 30 anos, nem imagina o que seja uma TV a válvula. Mas ela fica entre a TV preto e branco e a TV a cores de tubo, que todo mundo conhece. Ou acho que conhece, vai saber. Ela era realmente uma transição, tinha preto e branco e colorida. No meu caso, ela era colorida. Dependendo de cada modelo, tinha umas 4 ou 5 válvulas e pareciam lâmpadas. Pela carcaça do lado de trás da TV, dava pra ver. Bicho, elas esquentavam demais, pareciam um carvão em brasa na parte de trás da televisão. Pelo que pesquisei, o nome correto delas é válvula termiônica. Aí você vai me perguntar, tá isso aí, mas por que essa TV era tão ruim? Fala aí, simplesmente porque você tinha que esperar a TV esquentar pra imagem aparecer. Isso mesmo, a gente ligava a TV e via isso. Uma imagem borrada, cheia de linhas e nada mais. O som dava pra ouvir, mas era acompanhado de um assobio, que parecia que entrava direto no cérebro. Barulho do capiroto, como diz o mano Fosfão69. Capiroto, capiroto, filho do capiroto, que que é isso? Pai, satanás. Ai, vamos usar o negócio do capiroto de novo aqui, galera. Eita foda, viu mano. A TV que eu jogava videogame era uma Telefunken. Eu sei que tem gente aí rindo a beça, mas essa era a marca da TV. O que que eu posso fazer? Se eu encontrar, eu coloco uma imagem dela nesse vídeo. Mas, pior de tudo, é que essas válvulas eram muito frágeis. E quando queimavam, putz, a imagem já era. Aí, sem videogame até a TV consertar. E sabe o que é o pior? Ouvir a mesma ladainha de sempre. Não falei que videogame estragava a televisão? Ah, tem uma coisa. A gente vê o quanto a gente tá ficando velho pelas marcas e lojas que a gente conhecia e não existem mais. Já falei no vídeo do meu primeiro videogame sobre o Jumbo Eletro. E teve cada doação com isso. Aí, no vídeo do Fliperama, eu falei do Banco Bamerindos. Foi outro sucesso de comentários. E nesse, vou falar de onde os meus pais compraram essa bendita TV. Foi na Arapuã. TV em cores Philips 6.000. Tela de 51 centímetros. Seletor de canais Celetronic. Garantia Philips de um ano. Na Arapuã, em quatro pagamentos de 490 mil mensais. Eu acho que essa loja nem existe mais. Sei que não tem nada a ver com videogame. Mas o que vocês acham de um vídeo relembrando as marcas que já não existem mais? Me falem nos comentários. Até porque eu vejo que as pessoas que acompanham meus vídeos estão na casa dos 30, como eu. E vejo isso pelo que o YouTube me informa. Mas voltando à TV de válvula. Me fale se alguém nesse bendito Brasil usava essas TVs além de mim. E contem suas histórias com essa maravilha tecnológica. Ah, e pra encerrar, vou contar uma história com essa TV. Ela não tinha entrada de cabo AV. Imagina que eu jogava o meu Playstation num cabo RF. Pra quem não sabe, esse cabo tinha uma caixinha. Escrito TV e videogame e uma alavanquinha. O som era mono, a imagem cheia de interferências. E ainda tinha que sintonizar no canal 3 ou 4. E claro, usar a bendita TV a válvula. Foi uma época foda. Não vou enganar vocês não. Mas inesquecível e insuperável. Agora vocês parem de reclamar de gráficos com TV de LED, Full HD. E daqui a pouco vai ter 4K. Antes, o máximo era a gente conseguir ver alguma coisa. Obrigado a todos por assistindo essas minhas baboseiras. E até a próxima. Tudo de ótimo pra vocês. Ei lá, Yavu. Ele é muito grande, cara. Ih, não quero a minha mãe. Vai. Vai me levar pro inferno.